Sexta-feira no calendário, o feriadão chegou e você não pode ficar desinformado. E é por isso que eu vim trazer algumas informações sobre um cenário muito importante na nossa região, que é o setor de segurança, o cenário policial. Você tem que ficar ligado, não é mesmo? E antes da gente começar, eu peço uma passagem para o nosso time VIP de parceiros. Eu falo da Energia de Luz Design, do Espíndola Materiais de Construção, do Posto Chiquinho, do Titico Despachante e do Caíto Colchões. Agora vamos puxar uma informação um tanto quanto inusitada e, ao mesmo tempo, preocupante. Porque, desta vez, uma fábrica clandestina de anabolizantes foi descoberta. E aonde? Aqui no nosso município de Tijucas. Confira. A Polícia Civil de Tijucas, em uma operação realizada ontem, desmantelou uma fábrica clandestina de anabolizantes e apreendeu uma série de substâncias ilícitas. Durante a ação, que envolveu o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, foram encontrados materiais utilizados para a fabricação de anabolizantes, além de drogas como maconha, êxtase, LSD e metilona, na residência do suspeito. A operação faz parte de uma investigação iniciada em 2023, após a apreensão de comprimidos de êxtase nos Correios de Belo Horizonte com vestidos de testosterona. A investigação revelou que o envio das drogas estava sendo feito a partir de agências de Correios em Tijucas, utilizando documentos falsificados. Embora esse envio tivesse sido vinculado ao nome de uma indígena de Palhoça, as diligências indicaram que outra pessoa era responsável pelos envios. O caso segue sendo apurado e o suspeito foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e falsificação de produtos. É, produção ilegal de substâncias anabolizantes e tráfico de drogas. Nada fácil, né? Agora vamos continuar falando da Polícia Civil. A gente fala de uma mega operação que vem acontecendo. A Operação Black Storm. Ela já resultou em 73 prisões e na apreensão de drogas e armas. Uma mega operação da Polícia Civil em Santa Catarina, intitulada Black Storm, prendeu 73 pessoas e cumpriu 136 mandados de busca e apreensão entre os dias 12 e 14 deste mês. A ação teve como objetivo desmantelar organizações criminosas atuantes no Estado. Durante a operação foram apreendidas sete armas de fogo e mais de 50 quilos de drogas, incluindo maconha, êxtase, rachixe, cocaína e crack. Das prisões realizadas, 56 ocorreram através do cumprimento de mandados de prisão e 17 foram em flagrante. A ação foi uma das maiores mobilizações da Polícia Civil nos últimos tempos, com a participação de cidades como Florianópolis, Balneário Camboriú, Brusque e entre outras cidades. A operação continua em andamento e é considerada um marco no combate ao crime organizado no Estado. É bom, como eu sempre falo, pessoal, as autoridades competentes estão a todo vapor. para combater esses criminosos e livrar aí o nosso município dessas situações. Mas nem todas as situações foram 100% resolvidas. Agora a gente fala de uma situação que vem acontecendo lá no bairro Praça. Os moradores têm ficado cada vez mais temerosos, porque um ladrão vem repetindo uma série de furtos em diversos pontos do bairro. Olha só. Moradores do bairro Praça, em Tijucas, estão alarmados com uma série de furtos ocorridos na última semana, que afetaram diversas residências próximas à creche e a uma loja de material de construção. O clima de insegurança tem aumentado, especialmente após o suspeito ser avistado novamente na cena dos crimes, gerando grande preocupação na comunidade. Apesar de boletins de ocorrência estarem sendo registrados e de os moradores tomarem medidas de segurança mais rigorosas, os furtos continuam a se repetir na área. A constante presença do suspeito e a sensação de impunidade têm deixado os moradores temerosos, com muitos temendo por sua segurança pessoal e de suas propriedades. É, mas não vai passar batido não. Os moradores estão intensificando as medidas de segurança. E essas foram todas as informações que eu separei especialmente para você, telespectador da TV VIP, a TV do VIP Social. Se você não encontrou o que procurava, acesse o nosso site vipsocial.com.br, que lá eu tenho certeza que você vai encontrar o que procura e ainda muito mais. E antes de eu ir embora, eu peço novamente uma passagem para a nossa equipe brilhante de patrocinadores, porque sem eles nada disso que acontece aqui no VIP seria possível. E eu falo de Energy Luz Design. São produtos exclusivos e de alto padrão. Se você aí não conhece, conheça já a Energy Luz. Espíndula Materiais de Construção. Olha só essa condição especial. Toda loja em 10x sem juros no seu cartão. Posto chiquinho. Abasteça e sinta a diferença. É combustível de qualidade, lá no coração de Tijucas. Titico Despachante. Você conhece, você confia. É segurança, tranquilidade e agilidade no processo de documentação do seu veículo. É titico. Caíto Colchões são 15 anos de tradição. E está rolando uma promoção especial lá para comemorar o aniversário do Caíto. Mas eu não vou falar não. Entra lá nas redes sociais dele e confira você mesmo. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.